A Mãe Tapuia, de Medeiros e Albuquerque, vós, Iba Mendes, íamos subindo o rio, passávamos nesse momento uma garganta estreitíssima, quando um tronco de árvore nos fechou o caminho, a corrente era naquele lugar pouco profunda, via-se a areia do leito a tão pequena distância da superfície, que dali até as nascentes era fácil ir aval, o tronco era impossível arredá-lo, metemos-nos resolutamente na água, tomamos as mãos a pequeníssima canoa de fundo chato, carregamos lá por terra até além do empecilho e continuamos a subir, as margens eram de mata densa e virgem, distinguiam-se apenas os dois renques de árvores e mal entre eles divisavam-se outras e outras indefinidamente. Raízes nodosas e informes serpenteavam dentro do rio, cheias de curvas e cotovelos, assustando às vezes quando a trepidação da água parecia fazê-las mover-se como enormes cobras. As ramarias de um e outro lado encontravam-se formando sobre nós um docel de folhagem que o sol rasgava a custo aqui e ali, abrindo na água clara poças douradas. Parasitas vermelhas e azuis pendiam desatadas em festões, cipós de caule em caule teciam redes intrincadas, longas barbas de velho escorriam dos galhos altos, dando-lhes um ar triste de melancolia e vetusteis. Vinha de todos os pontos, ao mesmo tempo, um chiureá confuso de pássaros e, se uns de quando em quando cortavam o espaço diante de nós, outros, abrindo o voo através dos ramos mais elevados, rasgavam a cúpula e perdiam-se no céu azul, adivinhado apenas dali onde nós estávamos. Borboletas iam e vinham, subiam e desciam na asáfama multicô das asas leves, agitando-se e pousando em perpétuo afã. E pássaros ou borboletas, ao passarem sobre o rio, desdobravam-se pelo refluxo, voando dentro d'água, nadando no ar sereno. Chegamos, enfim. Meus dois companheiros, Pedro e Tiago, eram dois caboclos amazonenses de sangue cruzado, dois curibocas escuros, quase bronzeados, filhos de pais portugueses e mães índias. Eram tão graves e sérios que nem mesmo sabiam rir, fechados como viviam em um mutismo indolente e inerte, indiferentes a tudo. Atamos a canoa, a montaria como lá lhe chamam no Amazonas e trilhamos, enfim, terra firme, um atalho da floresta. Tínhamos ainda uma boa légua para andar e metemos-nos a caminho decididamente, o Pedro na frente, eu no centro e o Tiago fechando a marcha. Não se dizia palavra, ouvia-se somente o pisar de folhas secas e, do caboclo que ia adiante, o quebrado, os galhos que, por acaso, brassejavam para a estrada, estorvando-a. Tínhamos andado cerca de meia hora, quando Pedro, voltando-se, apontou à esquerda e disse ao irmão, parece que é ali a tapeira da veia. E seguiu, enquanto o outro se virava com interesse. Olhei também, vi um casebre miserável, feito de troncos de árvores e cobertos de sapê. Grandes ramos sobre o teto impediam que a erva seca fosse levada pelo vento. Do abandono e ruína em que jazia, davam evidentes provas à porta desmantelada, quase a cair, e a erva em torno, crescendo alta e abundante, invadindo tudo, sem nenhuma trilha qualquer, calcada de pés humanos. Mas o que havia de notável era, na frente, uma cruz enorme, feita de dois imensos galhos, atados um ao outro, com embiras fortíssimas. O ramo vertical estava fundamente enterrado no chão e, em volta do sopé, para garantir melhor a estabilidade, pedras pesadas erguiam-se em montículo. Íamos depressa, passamos rapidamente. Ficou-me, porém, a curiosidade e indaguei do Tiago, de quem for aquela maloca, hoje abandonada. O Curiboca contou singelamente. Morava ali uma tapuia velha com dois netinhos. Morrera-lhe a filha, deixando apenas a sua solicitude e aquelas duas crianças. Uma delas, um pequerruxo, com alguns meses somente, e a outra, uma menina com dez anos. A velha, que mal podia consigo, acolheu-os, entretanto. E meses correram de perfeita paz. Uma noite, porém, a tapuia, picada de jararaca, entrou em casa arrastando-se. Matara a cobra, mas fora mordida e uma das pernas, que lhe doía horrivelmente. Mandou depressa a menina ao sítio do Coronel Carvalho, sítio vizinho para onde nós íamos, buscar remédio contra a mordedura. O remédio era uma puçanga infalível, que ela mesma preparara e de que, todavia, não tinha em casa nesse momento. Mas a pequena, era já quase noite, perdeu-se no caminho e só no outro dia chegou ao seu destino, guiada por um regatão que a encontrou. Quando, pois, ela veio, acompanhada de mais gente, já era tarde. Encontrou a velha espichada no chão, meio nua, inchada, com o rosto contorcido de dor, as órbitas reviradas e sangrentas, por entre os dentes brancos, uma espuma vermelha e negra. As mãos crispadas enterravam-se no chão, os pés estavam tossidos em uma contratura horrorosa. Os seios magros, flácidos, pelanquentos, apareciam hediondos e descobertos. O pequenino, pelo hábito de iludir o apetite mamando aquelas tetas estéreis de velha, tinha ainda uma delas entre os lábios. Farto de chupá-la, querendo talvez acordar a mãe tapuia, cravaram os dentinhos. O sangue mau e envenenado contaminaram-o. Estava morto também, também inchado. O Curiboca contou tudo isso em meia dúzia de palavras rudes e simples. Voltamos ao silêncio. Ouvia-se somente o pisar de folhas secas e do caboclo que ia adiante. O quebrados galhos que, por acaso, brasejavam para a estrada, estorvando-a. Tati, tchau! Tato, tchau! Tati, tchau! Legenda por Sônia Ruberti